Oi galera, queda livre paraquedismo, sabadão de muita chuva, sol, vento, tudo junto misturado e mais alguém querendo jogar no avião a 200 por hora, dessa vez essa menina aqui é a Larissa Oiê, tudo bem? Você que é Larissa? Oi gente! Aê, tudo bem Larissa? É um beijo aqui? Eu sou o Zaquinha, vou levar você para curtir esse voo de paraquedas É o primeiro? Sim, de vários? De muitos De muitos, isso mesmo, de onde você é? São Roque São Roque, apresenta essa galera toda aí para a gente Minha priminha, minha filha, minha mãe Oiê, tudo bem? O tio, amigos e amigos que vai junto nessa armada Maravilha, então é o seguinte, é o tempo aí Maravilha, 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 Maravilha Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno 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 Ele vai morrer, mas não morre Ele vai morrer, mas não morre Está finando o pangueiro Valeu Recomenda? É isso ai galera, emoção, adrenalina, segurança, queda livre paraquedismo Nosso lugar aqui em Boituba Está indo embora, Larissa, vem para cá saltar com a gente Sou nina galera ai Larissa É nóis, valeu!